oi bêta acabou de almoçar e tá todo sujo de beterraba então eu vou dar um banho nele agora bora meu deus que calor é esse oi gente tudo bom bem vindos a mais um vídeo que gravando conteúdo pra vocês, hoje foi um dia importante, resolvi muita coisa na minha vida mas tô gravando o meio do meu dia pra frente, porque de manhã foi muito corrido, essa noite foi maravilhosa, o Bento dormiu a noite inteira como há muito tempo ele não fazia doideira, mas foi ótimo adorei, e agora eu vou gravar mais dois vídeos, aproveitar que o Bentinho tá quietinho os meninos tão brincando e consegui adiantar esse conteúdo e pensando que vou fazer adiantar, né, o Rafael me ligou falou que tá com muita dor de cabeça, acho que vai vir embora mais cedo do trabalho, então vou adiantar o jantar porque ele vai chegar amuadinho cara, sabe como chama isso aqui? caos, total, eu tava gravando vídeo de material escolar pra vocês, então fiz uma gambiarra um ano aqui com o tripé a mesa, já terminei de gravar preciso organizar toda essa bagunça, a pia está cheia de louça preciso arrumar um monte de coisa fazer o jantar ai, tô até cansada só de olhar, já me deu cansaço você que pôs ele aqui você pegou ele do berço e pôs aqui opa opa olha o Marshall Marshall, Rubble, Zoom My Sky eles vão também patrulha canina, patrulha canina patrulha canina, patrulha canina patrulha canina tá mamãe, olha o que ele faz vento, ó oxe saúde saúde tá o café da manhã do Bernardo eu fiz uma crepioca usei ovo, farinha de tapioca um pouquinho de sal rosa e ela fica com aspecto de pão de queijo mas sem leite, né? o Bernardo não pode aqui tem pera e uva sem caroço e um pedaço de bolo aquele bolo que eu fiz na air fryer que eu mostrei no vídeo aqui anterior ainda sobrou um pedacinho ele vai comer o bolo as frutas e a crepioca e aqui tá o café da manhã do Bento uma laranja inteira eu vou cortar pra ele vou oferecer agora eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre cortes de BLW que eu tenho aprendido mas deixa eu dar uma dica sobre a laranja que eu aprendi com a Erika do Mundo BLW e depois que eu aprendi isso nunca mais eu tive problema com caroço e tal bom, a laranja pro bebê é bom você cortar desse jeito né? nesse formatinho aqui de meia lua pode tirar essa casca ou se você quiser deixar com a casca pro bebê segurar e comer só esse meio eu tiro essa parte mais verde aqui porque ela é meio amarga e deixa só o bagaço branquinho aí o Bento come tudo mas uma dica legal pra gente ver se tem caroço no meio da laranja é você pegar ela e colocar contra a luz assim ó deixa eu ver se aparece ó tá vendo? se você colocar contra a luz você consegue ver que não tem caroço no meio e aí você pode oferecer pro bebê sempre importante lembrar que o caroço é perigoso tem risco de engasgo então oferece sempre sem caroço e aí pra tirar você coloca no meio da luz assim e se o caroço não aparecer tranquilo pode oferecer pro bebê ó, tirei as cascas só pra ele não sentir o amargo da laranja e deixei só o bagacinho vou oferecer pra ele vocês vão ver como ele gosta de laranja esse aqui eu cortei um pedacinho pra mim né porque eu sou filha de Deus também e aí que gostoso o Bernardo tá ali tomando o café dele e aí gostoso? vai ele explorar a textura da laranja ele adora ficar pegando e fazendo assim com a mão e aí que gostoso a gente saiu de casa agora indo resolver umas coisas burocráticas as crianças já almoçaram os três já estão de barriga cheia Bento já está de banho tomado porque né o almocinho dele é sempre uma mini bagunça de manhã ele comeu bem comeu laranja agora na hora do almoço ele comeu mandioquinha abóbora paulista e macarrão um ovo uma panquequinha de ovo com tapioca de uma crepioquinha pequenininha ele comeu comeu bem então eu fiquei feliz que ele tá com a barriguinha cheia agora ele tá meio chatinho porque ele queria mamar mas eu precisei sair com ele eu vou almoçar com uma amiga aí na hora do almoço eu dou um mamar pra ele dormir se ele não dormia antes acabei de chegar em casa correria gente fui resolver muita coisa aí sei lá almoçar com a minha amiga demorei muito lá fiquei bastante tempo gostoso né conversinha e aí cheguei em casa bom o que eu tenho pra fazer eu preciso lavar uma louça que ficou aqui do almoço quero colocar algumas roupas na máquina pra lavar uma carguinha de roupa razoável ali pra lavar separar uns remédios aqui que já acabou antibiótico e tal não precisa ir pro lixo já fui separar uns potes aqui que eu ganhei lembra que eu mostrei aqui potinho de vidro né pra armazenar leite ganhei mais minha amiga me deu alguns dos potinhos dela então eu vou guardar esses potes o que mais que eu vou fazer ai vou editar vídeo tenho que fazer um monte de coisa depois quero conversar com vocês o que eu fui fazer hoje na rua de burocraco eu vou contar olha aí meus potinhos que belezinha de potinhos bom que esse daqui tem o vidro ele já tem a medida do leite então é ótimo tô com dois desses no freezer mais um que eu tô enchendo hoje vou encher esses potes que eu vou precisar levar eu vou viajar dia 8 e 9 de fevereiro e eu vou precisar levar esses leites congeladinhos bonitinhos pro Bento tomar então vou ter que levar essas belezinhas aqui comigo eu preciso dar um jeito nesse guarda-roupa tem uns tênis das crianças que precisam ir pro lixo de tão velhos que já estão ai tem tênis novo ali ai preciso fazer uma limpa mas o que eu quero mostrar pra vocês está dentro desta caixa aqui ó olha que legal essa caixa nessa caixa eu tô guardando material escolar dos meninos que vão ficar em casa pra fazer atividades eu comprei esses dois livros aqui pro pro Rodrigo porque ele precisa treinar igual ele faz na terapia ocupacional as formas das letras e tal então é um bom exercício pra fazer em casa a terapeuta que recomendou esse aqui é do ABC ó aí tem sabe as letrinhas pra ele contornar aí circula as letras e tal pra gente treinar o alfabeto e desse daqui tem os números ó pra completar os números contar a quantidade acho que é um bom exercício pra gente fazer agora que ele vai pro primeiro ano né aqui tem os estojos dos meninos que vão pra escola mas eu deixei aqui com algumas coisas né caneta e tal e esse daqui é material que tá extra aqui em casa que sobrou né que veio inteiro então tem giz de cera aqui tem um alfabeto e números todos plastificados pra trabalhar com o Rodrigo também as letras pra formar a palavra tem um estojo aqui com caneta extra borracha extra com uma calculadora estojo de lápis de cor e canetinha extra aqui tem dicionário de espanhol inglês e português o Aurélio régua e o que que tem aqui ah tem cola ó tem cola líquida branca cola colorida aqui ó pacotinho de de giz de cera borracha extra tipo kit de material escolar extra né porque sempre quando a gente vai fazer atividade em casa lição de casa e tal é aquele caos do minha caneta meu lápis aí pra não ficar pegando as coisas da escola mesmo separei essa caixa adorei se vocês quiserem eu vou mostrando pra vocês essas atividades com o Rodrigo eu tô muito animada pra fazer com ele e aí eu divido com vocês a gente tem até uma pasta com plástico pra guardar que a terapeuta quer que eu leve pra ela pra ver né pra avançar pra ver o avanço dele esse aqui é da Tilibra eu paguei 11 reais neste e 9,50 nesse aqui de números legal né adorei eu vou ajeitar um monte de coisa por aqui eu tenho que lavar algumas roupas e tal e vou encerrar esse vlog gente que já ficou enorme espero que vocês tenham gostado e eu falei que eu ia contar pra vocês o que eu fui fazer na rua né não vou adiantar muito o assunto eu quero fazer um vídeo específico sobre o assunto mas eu deixei o meu emprego sim eu não trabalho mais fora é uma decisão minha eu tomei essa decisão muitos planos muitas coisas pela frente então espero que vocês tenham gostado fortaleça nossa família agora mais do que nunca deixa o like aqui se inscreve compartilha esse vídeo e eu volto depois pra contar mais sobre as novas coisas que vão rolar por aqui até mais tchau